O Evangelho de hoje, Lucas 11, versículo de 29 a 30. Porque a lua dos outros planetas tem nome, e a nossa é apenas chamada de lua. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Por que laranja se escrave laranja e o limão se escrave verde? Por que o meu nome é bem e é azul? Por que separado se escrave junto e tudo junto se escrave separado? Por que pizza se cadona tem caixa quadrada? Se banter significa manteiga e fly significa voar, banter fly deveria ser... Como se escrave? Se é de algoritmo romano. Para inventar um relógio, como sabia que horas era para poder acertar? E aí Legenda por Sônia Ruberti